e o vídeo de hoje é falando sobre contusão e luxação você sabe a diferença entre um e outro sabe como tratar então te convido para assistir o vídeo até o final já começa deixando aquele like se inscrevendo aqui no artrite se não é inscrito não se esqueça de comentar bastante que eu vou sempre ler aí os comentários no final do vídeo e o artrite também tem grupo da WhatsApp Facebook tá tudo aqui embaixo é só você ir lá na descrição do vídeo e acessar o link de convite e fazer parte aí das redes sociais do artrite tá bom gente bom contusão e luxação são duas palavras bem comuns quando se sofre algum tipo de lesão embora elas pareça ter o mesmo significado significado elas são duas coisas bem diferentes gente no caso da luxação ela é uma lesão que atinge as articulações as articulações que ligam dois ou mais ossos provocando assim um deslocamento dos mesmos já contusão ela é motivada por um trauma e num ponto específico lesionando assim os tecidos e a musculatura com vermelhidão ou roxidão e dor no local bom no caso da luxação ela ocorre na maioria das vezes por um acidente queda ou prática de esporte ela aparece sempre que alguma lesão nas as articulações como nos ombros nos cotovelos nos dedos tornozelos joelhos quadril e mandíbulas e este por suas vezes são deslocados de sua posição normal por ser bastante dolorosa e por imobilizar a articulação a primeira medida a ser tomada é óbvio que tem que ir no médico então atendimento deve ser procurado de imediato poder avaliar o grau dessa lesão para poder identificar quais estruturas foram atingidas colocando em seu devido lugar óbvio no caso do tratamento da luxação primeiro a imobilização após a avaliação médica e devida recolocação da articulação em seu lugar natural o médico pode mobilizar o local o tempo de tratamento será estabelecido de acordo com a gravidade da lesão normalmente varia de uns dois meses tá objetivo é manter essa articulação imóvel até que se recupere totalmente tá cirurgia pode ser indicada para alguns casos tá em situações mais complexas principalmente quando a lesão afeta os nervos ligamentos e vasos sanguíneos uma cirurgia para correção do problema pode ser indicada é importante seguir as recomendações médicas e de extrema importância a recuperação deve envolver cuidados muitas vezes sessões até de fisioterapia essa é a luxação no caso da contusão são um tipo de sangramento sobre a pele na maioria das vezes caracterizada por roxidão ou vermelhidão ela é consequência de um golpe agudo como cair ou colidir com um objeto grande o aspecto vermelho roxo dessa área afetada deve ser deve ao fato da pancada quebrar pequenos vasos sanguíneos são chamados de capilares então isso causa um sangramento na área lesionada as contusões são bem comuns nos esportistas por exemplo assim como ocorre na luxação nela pessoa lesionada também sente bastante dor no local tratando a contusão nestes casos pode ser aplicado imediatamente uma bolsa de no local dessa lesão ela costuma se curar sozinha mas isso pode requer um certo tempo variando de acordo com o grau desse impacto onde foi afetado tá é necessário também interromper as atividades para nesse período poder ficar aí no tratamento né de poder tratar isso assim como ocorre nas ações o médico ele é responsável por avaliar o grau dessa contusão e ele é quem vai descartar outros tipos de lesão tá bom então é sempre importante a gente ficar de olho em tudo isso tá bom e espero muito que vocês tenham gostado do vídeo que tenha tirado alguma dúvida aí você já sofreu uma luxação uma contusão você sabe que tem diferença né contusão luxação comente aqui embaixo gente vamos trocar informações é muito importante quando a gente troca informações da gente comenta nos vídeos vamos comentar bastante aqui no vídeo porque aí nos finais do vídeo eu vou ler os comentários sempre que tiver um comentário eu vou ler o comentário então deixa o seu like se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez ó se inscreva se inscreva ative o Sininho porque quando você ativa o Sininho notificação que acontece toda vez que tiver vídeo aqui no canal o YouTube vai lembrar você vai mandar lá um recadinho olha tem vídeo novo tal 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 e não se esqueça gente os vídeos são de segunda segunda por isso que é é importante ativar o Sininho porque porque como os vídeos aqui são em horários aleatórios é importante vocês ativar o Sininho porque às vezes eu posso à tarde às vezes eu posto à noite então fique atento aí né sempre ativando o Sininho agora eu vou ver se tem mais comentários para me tá respondendo tá lembrando que eu o artista também tem um grupo da WhatsApp vai lá participar do grupo da WhatsApp gente tem muita gente bacana que sempre dá apoio dá uma força onde você pode conversar sem que ninguém vai te julgar sem ninguém ficar falando que é frescura sem ninguém ficar falando isso aquilo é é onde você pode aí ter o apoio de quem passa pelo que você passa por isso que é importante você participar do grupo da WhatsApp também no Facebook lá no grupo na página Facebook então é tudo tudo variado gente então vale a pena tá participando aí tá bom deixa eu ver se tem mais comentário né que vocês têm que comentar para poder ler né eu já li bastante comentário nos outros vídeos vamos ver se tem mais né vamos ver dar uma olhada aqui para ver se não tem mais comentário de vocês que eu gosto muito muito de ver é e vamos ler aqui vamos ver aqui e gente se vocês quiserem que eu faço um vídeo de algum de alguma coisa que vocês tenham dúvida é comente aqui embaixo tá comente aqui embaixo que daí eu vou procurar fazer o vídeo tá bom para vocês tá bom gente é deixa eu ver aqui um um beijo para Maria Primori que ela comentou no no vídeo do granulomatose de Verengar falou assim nossa cada palavra e tipo de doença horrível aí nem me fale Maria mas é importante a gente ficar a par né né às vezes a gente tem um tem muitas pessoas que tem não sabe o nome não sabe né diagnosticar então é eu procuro sim sempre me aprofundar mais para poder tá de alguma maneira ajudando né sempre bacana gente são muitas doenças com nome estranhos viu muitas 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 doenças com nome estranho mas eu gosto muito de de poder tá tentando ajudar ajudar de alguma maneira né gente e vamos ver aqui aqui no vídeo artrite hematóide sintomas na pele um beijo e um grande abraço meu querido Google Oliveira que ele sempre tá comentando aqui Olá ótimo vídeo por favor me responda estou com alguns choques no corpo câmbra nos dedos e agulhada choque nas pernas no braço não chega a doer mas incomoda estou perdendo peso também nossa é importante você tá dando uma uma passando com o médico tá o Google para ver aí o que que tá acontecendo menino é pode ser artrite pode ser assim mas tem que ser avaliado a doer com o médico né tem que estar dando uma verificada meu amigo um abraço para você aí tá Guga e é isso gente é obrigado por vocês estarem aí sempre comigo sempre me dando a força me dando um apoio eu fico muito feliz tá olha um beijo no coração de todos vocês que Deus abençoe a sua casa o seu lar a a sua vida lembrando um dia após o outro tá nada de desânimo nada de nada gente vamos ser forte vamos pensar assim ó o mundo já tá tão doente em todos os sentidos não só com essa pandemia mas a gente tá vendo tantas situações aí de cortar o coração então a gente já tem a gente já abençoado por tá vivo mesmo como com nossas limitações com as nossas doenças a gente consegue levantar da cama a gente consegue fazer o nosso café a gente consegue trocar de roupa tomar o nosso banho então vamos agradecer a Deus por cada coisinha que a gente faça porque às vezes uma coisa que você faz aí com dor andando devagar reclamando muita gente queria pelo menos ter ali essa condição de poder levantar e fazer devagarzinho com dor não vai conseguir fazer não é verdade a gente tem que pensar por esse lado tá bom olha fiquem com Deus um beijo no coração e a gente se vê no próximo artrite hematóide muita lenda juntas tchau tchau E aí 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 Tchau. Tchau.